Música Começo da nova era da Anitta Estou esperando muito o Falcão mesmo Eu espero que tenha muita coreografia Muita realidade dos cariocas Ela vai mostrar para o Brasil inteiro e para o mundo que existe aquela favela O Brasil, enfim, ele está sendo representado de verdade Ela consegue trazer isso no clipe A parte que eu mais gostei do clipe é quando chega aquele funk Aquele beat que a gente não está acostumado Eu acho que ela foi muito sutil, mas ao mesmo tempo muito certeira Fica na cara, mas dá aquele gosto de ser aqui, muito bom Gente, esse clipe está maravilhoso Muito melhor do que eu imaginaria Maravilhoso, está perfeito, está a nossa essência carioca Se prepara que ela vai provar por A mais B quem é a maior Estou muito orgulhoso da artista que eu admiro O resumo do videoclipe é impacto E quem acompanha ela há bastante tempo está muito orgulhoso Eu tenho certeza que vocês vão a mais A mais Bíblia é a maior Estou muito feliz e bonita